Direito previdenciário, você vai conhecer agora um pouco do que se trata e quais as orientações você deve seguir. O setor da advocacia é muito importante para as pessoas, principalmente para os carerizeiros, onde precisam muito da área previdenciária, o direito previdenciário. E hoje estamos com a Charlene Enne, que é especialista dessa área, advogada, aqui há cerca de seis anos, aqui em Sumer, e ela vai nos contar um pouco como funciona esta área, do que se trata. Tudo bem, Anderson, bom dia. Eu sou especialista em área previdenciária, atuo aqui na Marques Inácio, como você disse, há seis anos, próximos aos sete anos, e a área previdenciária é uma área muito rica. A gente trabalha com tudo o que envolve o INSS, regime próprio, então, assim, Eu sempre vi um déficit muito grande aqui na região de especialistas nessa área. E a gente decidiu trazer o escritório para cá, para Sumer, aproximadamente um ano e meio, justamente por isso, para dar aquele suporte que a região aqui, Carinizeira, precisa. E é uma, como você disse, é uma área muito importante, que precisa realmente de especialistas, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é de realmente trazer para a população o seu direito. Mostrar, na verdade, para eles, tudo o que eles podem requerer, como requerer, e da maneira correta. Nesta área, onde muitas pessoas têm a necessidade de correr atrás por algum problema que esteja passando, como chegar a dar início a algum processo, ou seja, como funciona, como é a funcionalidade. Eu estou precisando de um advogado desta área, o que é que eu faço? Pronto. O mais importante é vocês procurarem um advogado da confiança de vocês, tá? Porque o direito presidenciário, ele é um direito... Algumas pessoas pensam que é fácil de resolver, vai ali na NSS, eu peço o meu benefício e pronto. Mas só que não é só isso. Existe aí a reforma da Previdência, existem alguns requisitos que os beneficiários precisam ter, e por isso eles precisam de uma consultoria, precisa de um advogado para dar esse suporte a ele. Mas eu repito, procurem um advogado da confiança de vocês, quando vocês estiverem próximos a se aposentar, ou quiserem requerer algum benefício na NSS. É muito importante uma orientação. Assim como em todos os trabalhos, várias áreas, tem um setor que é sempre mais procurado. A gente vai saber aqui da doutora Charline, qual o setor que é mais procurado para suprir as necessidades das pessoas? Pronto. A gente tem aqui diversos benefícios que são altamente procurados. Aposentadoria, lojas deficientes, principalmente para autismo, auxílio-doença, salário-maternidade. Então, são benefícios recorrentes. E sempre, 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 os segurados estão precisando. E dentre os benefícios que são procurados, existem também as dificuldades, os desafios que são enfrentados. E quais são esses que é enfrentado aqui diariamente, dentro do trabalho, principalmente nesse setor de direito previdenciário? Anderson, a dificuldade é documento. Os agricultores, principalmente aos agricultores, eles têm uma cultura de achar que só precisa do documento na hora que vai se aposentar. E isso não é verdade. Eles precisam ter provas, eles precisam ir atrás de provas. E é essa a dificuldade que a gente tem. É essa a dificuldade que temos aqui. É documento. Eles, assim, não se organizam e acabam que, quando vão requerer o direito, ficam prejudicados por falta de documento. Essa é a maior dificuldade. Siga o nosso Instagram, arroba gdfarma.